Boa tarde, comunidade! Rabi, mestre, Rabino, você quer morar em Mano, Vincomeino, conosco, no nosso local? Você quer mudar de cidade? E eu vou dar para você milhares de moedas de ouro e pedras preciosas. Rabi, você respondeu, se você me der todo o dinheiro em ouro e prata do mundo, eu só vou ficar em local de Torá. Como o rei David falou no Sefer Terilim, no livro de Salmos, é melhor para mim a Torá da sua boca cheia do que milhares de ouro e prata. E não só isso, Rabi, você continuou. Na hora que a pessoa falece, que ela sai desse mundo, nenhum ouro e prata acompanha ele. Ele não leva nada disso. Somente a Torá. Como está escrito, que a Torá te guarda quando você está de acordado, quando você está deitado, quando você está dormindo. O que quer dizer se você está acordado, dormindo, deitado? Nesse mundo a Torá protege. Depois que a pessoa falece, a Torá continua com a pessoa. Depois da ressurreição dos mortos, a Torá continua com a pessoa. Então, é um investimento que fica para sempre. Então, vale mais a pena investir na Torá do que no dinheiro, no ouro e a prata. E isso a pessoa não leva para o outro mundo. Sobre essa Mishnah, temos várias perguntas. Primeira coisa, o rei Kirábi Osei não cumprimentou ele. A Mishnah na ética dos pais, antes a gente falou, Você deve antecipar, falar oi. Antes da pessoa te cumprimentar, você deve ser educada. O rei Kirábi Osei não cumprimentou. Primeiro, o homem cumprimentou o Rabi Osei. E depois que ele respondeu, Segunda coisa, como é que essa pessoa sabia que ele era um grandioso de Torá? Terceira pergunta muito forte aqui é por que Kirábi Osei não aceitou o convite dele ir, se mudar de cidade, ir para a cidade desse homem e lá ele ia transformar aquele local em local de Torá? Ele respondeu, Não, veja, se você me der milhares de moedas de ouro, eu não vou sair do local de Torá. Por que não? Ele podia ir para lá. Desse dinheiro todo que ele ia receber, ele podia fazer a mitzvade de Tzedakah. E ele ia transformar aquele local em local de Torá, influenciar as pessoas e mudar. A gente está aqui no mundo para ajudar os outros também, não só para estudar para si. Como é que bate isso? A resposta é o seguinte, o Rei Osei estava focado no estudo de Torá naquele momento. Ele não percebeu que tinha uma pessoa lá. Por isso que a pessoa se deparou com ele. A pessoa que veio falar, Oi, Rabino. Ele saiu do estudo e respondeu, Oi, tudo bem, como vai? Mas ele não tinha visto ele. Então, essa pessoa já viu que era você era um grande estudioso de Torá que estava focado no estudo, a ponto de nem ver quem estava próximo dele. Depois, quando a pessoa pede para você morar na cidade dele, ele fala, E mano, vim comendo. Conosco, no nosso local. Quer dizer, você vai vir para lá para ser o Rabino, para ser o responsável da parte espiritual, mas nós vamos continuar na mesma. A gente não está querendo mudar, a gente não está querendo se transformar. A gente só quer que tenha algum representante, alguém que a gente possa falar, Pronto, já tem alguém que cumpre o judaísmo. Isso é você e não aceitou. Eles queriam ser torcedores, não jogadores. É você e falavam, Não, aí não. Aí eu prefiro ficar no local de Torá. Agora, se fosse realmente para ir influenciar e mudar aquele local, ele ia aceitar o pedido. Existe uma diferença muito grande quando a gente é torcedor, quando a gente é jogador. Torcedor, o time está perdendo, ele pode desistir, pode querer sair, parar de assistir o jogo. O jogador não pode. O jogador vive aquilo. E, obviamente, o jogador ganha muito mais do que o torcedor. Então, a gente não pode ser torcedor do judaísmo, a gente tem que ser jogador. Essas pessoas, elas queriam que o Rabino fizesse o papel do judaísmo e a gente ia ficar tranquilo. Eu tenho um Rabino, então está resolvido. Aí você falou, Não, de jeito nenhum, vou largar o local de Torá para ser o representante do judaísmo numa cidade, a não ser que eu fosse transformar essa cidade e realmente que as pessoas vão virar jogadores do judaísmo. Aí, com certeza, valeria a pena o esforço e abrir mão de estar no local de Torá também. Azagwa!